Olha só, hoje vou remover essa micropigmentação aqui. Querida, quanto tempo tem essa micropigmentação? Fala pra mim. Oito anos atrás. Oito anos atrás e hoje o design visual mudou demais, né? E por ser uma micropigmentação antiga e também que não teve retoque, é capaz que remova com bastante facilidade, hein? E bora lá, vamos lá começar anestesiando e começar a remoção dessa micropigmentação. E aí, doeu? Não. Como é que tá a dor aí? Fala pra mim, tá doendo alguma coisa? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Bem, era pra não doer nada, né? Tá anestesiado? Bom, tinha que dar onde for anestesia. E aí, tudo bem aí? Como é que vai? E olha só, como a gente pode ver, ó, o pigmento ele vai sair praticamente por completo aqui. Como eu vejo que ela tem pouco pelo aqui na sobrancelha, eu vou indicar um produto pra tá induzindo o crescimento desse pelo aqui. De repente ela nem faça uma nova micropigmentação, né? E é isso aí. E aí